Esta receita tem um apoio especial de CAFA, a cápsula de café portuguesa. A nossa receita mais aventureira e talvez a combinação mais fora de hoje, vieiras com molho de café. Não se assustem, é fácil. Vamos usar aqui também um acompanhamento muito incomum. O Epenab é uma raiz, não é muito bonito, mas no interior é branquinho. Convém limpar bem a parte exterior. E funciona muito bem com as vieiras. É uma das combinações que eu gosto muito. E hoje também com o café. Um prato ambicioso, mas que eu já fiz e resultou muito bem. E vamos cozer o Epenab em leite. Que vai ajudar não só a manter a cor branca, como também manter o puré muito cremoso. Tentem cortar, não muito pequeno, mas não deixem em pedaços muito grandes, que é para ele cozer de forma uniforme. Na receita de hoje, como quero também que a vieira não perca protagonismo, vou só cozê-los no leite com uma folhinha de louro. Vou cobrir com o leite, o suficiente só para cobrir. Quando fazem puré, temos tendência sempre a adicionar líquida mais, e depois o que acontece é que o puré fica quase uma sopa. Se for preciso no final, adicionamos um pouco mais ou de água ou de leite. Vou temperar com um pouco de sal e com a folhinha de louro. Uma folhinha chega. E vamos deixar cozer em lume brando cerca de 10 minutos. Agora vamos falar aqui das nossas belas vieiras. Não é um melusco fácil encontrar e não é barato. Hoje em dia já se encontra só o miolo congelado, com alguma facilidade. Este aqui vem ainda com o coral, que é comestível, principalmente quando é fresco. Há quem não goste, tem assim um sabor mais intenso, podem remover. E tem aqui esta parte, que é muito importante, que é a parte normalmente que prende a vieira à concha, que nós vamos retirar, que essa parte sim não é comestível, é bastante rija. As vieiras devem ter um aroma doce, não devem ter um cheiro muito intenso a peixe, portanto tem que ter um aroma amar, fresco, devem estar branquinhas. Nesta receita vou tirar o coral, e há uma coisa que nós fazemos no restaurante, que eu hoje não vou ter tempo de fazer, que é secamos o coral até ficar completamente desidratado, e depois trituramos e fazemos um pouco, utilizamos como temperos, misturamos com outras especiarias. Funciona muito bem em pratos de peixe. Para acompanhar as vieiras com o puré da Eipnab, vem entrar então o nosso café. E vou fazer o que chamam os franceses um barro blanc, que é um molho à base de manteiga. O barro blanc normalmente tem que ter acidez, neste caso vamos utilizar duas colheres de sopa de vinagre de cidra. Vou juntar duas xalotas picadas. Não é das receitas mais saudáveis, que é um molho à base de manteiga, mas para ocasiões especiais, e acho que ter vieiras em casa é sempre uma ocasião especial, merece um molho à altura. E normalmente um barro blanc começa sempre com o que nós chamamos na cozinha, uma redução. Vamos reduzir para intensificar os sabores, e depois então vamos adicionar natas e manteiga. Vou juntar o café. E vou então reduzir. Ora, muito importante quando fazem o molho de manteiga, que a manteiga esteja bem gelada. Vai ajudar a emulsionar o molho, eu já vos vou mostrar como. As vieiras, vou pôr e simplesmente passá-las pela grelha. Mas é importante também, se utilizarem vieiras congeladas, aliás, isto é uma dica para qualquer maris, qualquer produto que utilizem descongelado, secar sempre muito bem antes de levar à frigideira. Se não está bem seco, vai cozer. Assim que a água sai, porque há muita água na congelação, essa água vai fazer com que o produto coza, em vez de fritar ou grelhar. E cozinhar sempre as vieiras. É uma temperatura alta, que é para selar bem o exterior, e ela ficar bem suculenta no interior. Estão a ver aqui, o molho já ferve. Vou juntar talos de salsa. As folhas vou aproveitar depois para o final. Vou juntar então as natas. Vamos deixar levantar a fervura. Assim que as natas fervem, retiramos do lume e vamos começar a juntar a manteiga, pedacinho a pedacinho, gradualmente. Não se esqueça, é importante que a manteiga estar bem gelada. E vamos emulsionar a manteiga, portanto ela vai engrossando o molho, ao mesmo tempo que vai petendo. Muito importante, quando acabam de adicionar a manteiga, não voltarem a ferver o molho. Vai ficar com um aspecto assim, gorduroso, desligado. Vamos rectificar o tempero com um pouco de sal. E é importante também, sempre que utilizam café, um toque de açúcar, o café tem alguma acidez. Portanto, convém compensar com um pouco de açúcar. Eu vou só juntar aqui um pacote, que é sempre uma boa forma de medir, mais ou menos uma colher de chá de açúcar. E um pouco de sal. Só um bocadinho de sal. Também ajuda a puxar o café. Agora vou escorrer este molho, para retirar a chalota, a salsa. Já está aqui o nosso molhinho, com um aspecto delicioso. Agora é importante, muito importante nesta fase, escorrer bem o leite, que é para ficarmos com um puré, e não ficarmos com uma sopa. Portanto, retiramos só o wipe-nav. Se for preciso depois ajustar com um bocadinho do leite, podemos também colocar. Mas comecem só com o wipe-nav. Colocar na máquina e vamos bater bem, bem, para ficar cremoso. Isto é uma ótima entrada. O puré está bem cremoso, certamente vai impressionar os vossos convidados. As vieiras com a grelha bem quente, vamos escorá-las rapidamente. 10 segundos, mais ou menos, em cada lado. E como podem ver, é muito rápido. Vamos retirá-las diretamente para cima do puré. E para finalizar, o nosso barro blanco, bem cremoso, de café. Por cima. Experimentem esta receita. Não os vai desiludir. Garanto. Podem decorar aqui com um verdinho. para o prato não ficar tão castanho. Bela entrada.